Tenho dicas para ti. Ontem tivemos um programa especial com drag queens. Teve cá a Rebecca Bunny, a Silvia Kunz e a Lola Herself, que são lindas e incríveis. Eu adorei conversar com elas. Pedro, e estamos a vê-las. Eu acho que tu devias ter estado neste programa, porque foi incrível. Olha, eu acabei o programa e decidi que vou ser drag, porque há mulheres que são drag. Vou participar na Miss Drag Lisboa 2023. Porquê? 2023. Já falei com o organizador e tudo ontem. Mas devia ser mais rápido. E o que é que aprendeste? O que é que não sabias que aprendeste? Aprendi uma coisa muito importante, que eu não consigo, mas gostava de te ensinar para tu fazeres em casa. Não sei se até podes fazer um tutorial, um vídeo ou assim. Recebemos muitas perguntas de fãs lá em casa e eu própria tinha esta dúvida, que era como se arruma o pênis. Porque? Tu olhas para elas e não... Tipo, era assim. Não era assim, era assim. Não sei se estão a apanhar, ok. Era isto. E há toda uma técnica para arrumar, porque não é só o... Há também o resto. Palavras, Tara. Queres uma letra? Não é só. Queres que você tem a comer dela cá? Vixe, vixe. Como é que eu hei de dizer isto? Elas dão as bolinhas. As bolinhas? As ameixas. Há banana e as ameixas. Estamos a falar de fruta hoje. Pronto. Primeiro, tu pegas assim na pelita das ameixas para ajeitar e puxas para cima. Ok. Elas dizem que aqui dá para... Acondicionar? Sim, porque os homens têm aqui esta zona mais para dentro. Uma espécie de vácuo. Uma espécie de vácuo. Uma espécie de val. Ameixas para cima. Uu! No val das ameixas. Isto é a explicação delas? Exatamente. Olha lá, como elas fazem isto bem. Parecem-nos ao Berlim. As ameixas. Cá estou a explicar. E depois, olha, pau. Estás a ver? Ok, mas sobe. Para dentro, não, não, sobe as ameixas e a banana fica assim. Ok. Basicamente é isto. Ok. É a explicação. Podia ter feito isto com as mãos em vez de... Eu fiquei com vontade de ter para fazer, percebes? Mas podes fazer com um falso. Mas não tem, faço com o quê? Com um falso. Mas assim não tem piada nenhuma. Não sei se não está. Aqui não se para muito. Mas isto fica muito... Por aqui, por acaso, não se nota. Sabes que elas... Isto é esponja. Elas têm esponja no rabo, esponja nas ancas. Aqui na colote. Muitas mulheres a quererem tirar aqui a colote. E as meninas põem aqui a esponja. Até se meterem esponja também aqui, tipo, para ficar tudo uniforme. Ó Pedro. Não sei. Imagina que eu pusesse uma esponja. Eu metia uma esponja aqui. Como é que eu ficava? Estava a lembrar de... Isto é tipo maricondo, não é? É tipo a cena... Arrumar. Arrumar tudo na perfeição. Mas deve ser uma arrumação muito difícil. Eu tenho mesmo pena de não experimentar. Eu não sei se... Eu vou experimentar em casa. Ó Pedro, mas por favor, grava. Não sei se vou gravar. Alguém que faça em casa e me mostre. Eu quero muito ver como é que se faz. Por favor, foi aqui também a mostra-me. Olha, bicho, vais fazer? Estás tão rir? Vai? Estou-me rir. Estou a pensar se eventualmente vou fazer e faço um... Experimentar só. Só experimentar-se. Mas então, tá, pensíamos os dois ao coiso. Ó, íamos onde? Íamos à cena de drag. Ó, ao stram. Ó Trump? Não, mas em drag. Ah, Miss Drag? Sim, Miss Drag. Bora, vamos nos concorrer. Bora. 2023? Estamos. Está perfeito. Olha, estava aqui a falar de colote, que é um problema. Colote, já. Que nós temos. Toda a colote. Toda a colote. A Kim Kardashian quer resolver a colote. Com estas cenas, não? Olha, a Kim está envolvida numa nova polémica. Ó, para ele a gira que dói. Não acho, mas ok, continua. Está envolvida numa nova polémica, depois de lançar uma nova linha de cintas modeladoras, com a marca registrada, que é a Kimono, que é, chama-se Kimono, não é? Além das peças não parecerem Kimonos, o registro da marca foi considerado impróprio pelos japoneses, que sentem uma das suas tradições a ser apropriada para vender roupa interior. Que é isto? Sabes que um Kimono é mais ou menos uma espécie de manto sagrado para os japoneses, acho eu. Não, eu acho, pronto, a Kim pode lançar as coisas que ela... Ah, temos de falar sobre isto. Esta cena de coisa, de pacocha, né? Nunca tinha visto, porque as cintas e as cuecas e aquele que é todo completo e tudo, isso vende-se em todo lado, tipo, não é da coleção da Kimono, mas vende-se em todo lado. Agora isto aqui, eu não consigo perceber a utilidade. Isto, estávamos a falar que era para os vestidos de quando estão cortados? Exato, isto é para usar a saia ou o vestido é com a racha. Pois, mas por que não, tipo, fazer assim e assim? Até aliás, se calhar era melhor fazer com o boneco para não estar a... Exatamente, eu vou deixar de exemplo, ok. Por que não fazer assim e assim, em vez de ter esta parte aqui? Porque assim, ficas com uma perna realçada... Sim, mas esta perna está tapada, estás a ver, está tapada pelo vestido, não se vai, não é irrelevante. Exato. E agora, pá, não sei porquê que não fica a body, mas pode ser, eu há bocado estava a pensar, também poderia ser para pessoas que tiveram na guerra e perderam uma perna. Olha, isso é muito boa ideia, Pedro. E então, percebes, como só tem esta aqui, fica fixe e se calhar aqui, pronto, está na Guiné, não vale a pena agora estar a fazer. Digo eu. Foi, o que eu gostava era que há uma coisa que não foi inventada, que é, imagina, vais aos Globos de Ouro, tens um ganda vestido muito ajuste e comeste uma ganda bifana. Tipo, queres tapar, por exemplo, queres tapar a barriga e mandam-te pôr estas cuecas, as cintas modeladoras. O problema é que as vestidas, normalmente, as costas batem aqui. Ah, e nota-se... E tipo, e nota-se a cinta. E será que não há nenhum tipo de spandex na fita modeladora? Não sei como é que se chama. Sinta modeladora. Sinta modeladora. Eu sinto é que dei uma grande ideia e não registei a patente disto. E aí, como é, mas não chamamos kimono, não é? Olha, pá, kimono é que, eu percebo que seja kim... Mas é um... Ela registou a marca, isso é que é chato. Porque kimono é isto... Isto é um kimono, Kim. E é, pá... Se estás a ver o programa, Kim, isto é um kimono. Basicamente, isto é importante para a cultura japonesa. E ela, de repente, está-se colocado a cagar e diz, olha, vai ficar kimono. E eu pensei, sabes, que ela agora pode registar tudo em nome dela. Kim. Kim Barreiros. Uau. E já está. A palavra está aqui. Vai ser o próximo produto da Kim. Kim, ok. Isto encontrei na net, por acaso. Eu escrevi Kim Barreiros e apareceu isto, literalmente. Breaks the internet. Pá, Kim... Eu tinha outra ideia, que ela poderia registar. Só que não posso dizer aqui. Diz-me ao vídeo. Não posso, não posso. Não pode? Não é fixe. Não é fixe para este horário. Olha, temos... Mas fica nas vossas cabeças. Só vê sugestões. Mandem. E depois nós talvez... Olha, bora então aos tweets. O André Pereira diz, quero provar os maracujás. Ok. André. Não, não. Ok, estou aqui. Quero provar os maracujás. Desculpa, estava a ver o de cima. Eu vou leiloá-los. Vou trazê-lo e vou leiloar os maracujás. Vou leiloar os maracujás. Leiloar os maracujás. É a primeira vez na história em que se leiloa. Vão, vão, vão. Continua. Pá, esta não vou ler porque tem palavrões. Por isso é que eu não queria ler. Boa tarde, chamo-me Marta e queria perguntar à produção do CC se poderiam gravar um pequeno vídeo e dizer os parabéns ao meu irmão Rodrigo, que é a vossa fã e faz anos amanhã. Pá, Marta, então nós damos agora os parabéns. Parabéns, Rodrigo. Cortas e diz, vá, agora três. Três, dois, um. Parabéns, Rodrigo. Adorámos-te. Feliz aniversário. Que tenhas muitas prendas e que contes muitos com a tua família e com quem mais gostas. Um beijinho de toda a produção do curto-circuito. E de nós. Estamos também, sim, de toda a gente. Pronto, o André Pereira diz que... O André Pereira está muito... Muito ativo. Diz, pronto, que és um furacão de palco e estás cada vez linda. Eu gosto. O Pedro Durão voltou a praticar autoajuda, concordo. Aí em casa, não te esqueças, não digas nada, talvez está tudo bem. Não te esqueças que podem mandar vídeos e áudios para o nosso WhatsApp, nosso número, 928-067-818 ou então comenta no Twitter e no Instagram usando a hashtag curto-circuitos.